E meu amigo, minha amiga, boa noite Você que chegou agora aí no canal Por acaso encontrou esse humilde canal Peço a você já a sua inscrição, beleza? Seu like no vídeo Meu nome é Elias, sou morador aqui de Porto de Galinhas há 3 anos, gente E o canal da gente tá com 1 ano E eu tô postando todos os dias Vídeos aqui mostrando pra vocês o que está acontecendo Principalmente por causa dessa pandemia aí, né gente? Sabe que todo dia tem um decreto diferente, alguma coisa Hoje, gente, quem já é do canal aí Hoje eu fiz dois vídeos, gente, bem legal Com bastante dica, entendeu? De hotel, de pousada Fiz outro aqui mostrando aqui a praia Como que tá o movimento, gente Mas infelizmente, no vídeo eu dei uma informação Que final de semana que vem agora A praia estaria já, a semana cheia, aberta, entendeu? Segunda a segunda Só que, quando eu terminei o vídeo Antes de eu postar, meio dia Eu vi uma notícia aqui no jornal local De que, infelizmente, prolongou mais uma semana, gente Então já teve duas semanas, né? Semana passada E essa que a gente tá Com os finais de semana fechados As praias, entendeu? E aqui também, esse centro aqui Tudo fechado, gente, final de semana Sábado e domingo, entendeu? E essa semana agora Semana passada e essa E, infelizmente, na próxima também Entendeu? Então eu fiz um vídeo até legal, gente Mostrei bem legal os passeios Que tá funcionando A praia, entendeu? As barraquinhas na praia Tudo funcionando normalmente Só que, antes que eu postasse o vídeo Meio dia, veio essa notícia Entendeu, gente? Daí eu não mostrei Então peço a você que se inscreva aí no canal Você que chegou agora Entendeu? O canal, gente, tem bastante vídeo aí Entendeu? Dos hotéis, de pousada Eu dou bastante dica aqui Tudo que vai acontecendo aqui Em Porto de Galinhas Eu vou postando pra vocês Diariamente, gente Entendeu? Esse vídeo aqui amanhã já tá antigo, beleza? Porque já vai ter vídeo novo Vídeo novo Eu vou postando todos os dias aqui, ó Bastante restaurante Hoje eu falei com algumas pessoas De restaurante Mostraram aqui o cardápio Entendeu? Com os preços bem legais, gente Tava muito legal o vídeo Só que, infelizmente Eu tinha falado no vídeo Dada a notícia De que domingo que vem Sábado e domingo estaria aberto Só que, infelizmente Eles prolongaram mais uma vez, gente Entendeu? Então, sábado e domingo agora Está fechado E o próximo também Vai estar fechado A partir do dia 16 Que vai ser semana cheia Beleza, gente? 16 de junho Beleza? Desse mês Que vai ser a semana completa Com tudo liberado Entendeu? Só que o horário Final de semana Vai ficar só até 5 horas E nos meios de semana Até 8 da noite Entendeu, gente? Mas aqui está o movimento Bastante gente aqui na cidade Entendeu? Aqui é o chefe pirata Beleza? Sempre um movimento bem legal Mas o vídeo que eu postei hoje Vai ser muito legal Mas, infelizmente Eu tive que apagar o vídeo Beleza? Para não trazer informação errada Para vocês Beleza, meus amigos? Amanhã eu vou na praia Fazer novamente o vídeo Que eu tinha feito hoje Com todas as informações Vou falar de novo Com o restaurante Que eu achei Dois restaurantes bem legais E encontrei também Mais três pousadas Que eu não tinha mostrado ainda A vocês Aqui no centro, gente Lá pertinho lá Da praia Três pousadinhas Bem top Bem no centro Entendeu? Preço baratinho Para quem está querendo economizar Essa é a pousada certa Beleza? Você não vai ficar precisando Pagar condução Pagar lotação Uber Nessas coisas Táxi Beleza, gente? Então Desde já eu agradeço a vocês aí Entendeu? E se você não é inscrito O que é que eu falei? Dá um... Se inscreve aí no canal Se você pretende vir conhecer Porto Galinhas Esse é o canal Beleza, meus amigos? Que eu vou estar postando vídeo Todos os dias Beleza? Eu sei que tem muito vídeo aí No canal aí No YouTube, né? Relacionado a Porto Galinhas Mas muitos deles São pessoas que fizeram realmente Sua viagem Entendeu? Estar postando sua viagem Onde ficou O que fez Beleza? E meu canal não É só um canal informativo Entendeu? Apesar que não tem muita qualidade Mas a minha ideia, gente É deixar vocês informados Ok? Não é querer aparecer não Não é deixar você, turista Quer visitar Quer vir conhecer Porto Galinhas Você tem as melhores informações aqui Entendeu? Principalmente eu mostro muito isso Como você fazer economia Aqui em Porto de Galinhas Beleza? Então você entra na Elia Zareia Vai na aba dos vídeos lá Você vai encontrar bastante vídeo Com pousada, hotel, restaurante Beleza? E o que acontece no dia a dia aqui Beleza? Tudo que vem é questão de decreto Aqui, que vai acontecendo E vou mostrar pra vocês Beleza? Então o movimento de hoje Tá até legalzinho aqui Entendeu? Eu tenho uma barquinha de artesanato Aqui também, gente Quem não conhece ainda Eu fico aqui, ó Eu faço esse artesanato aqui, ó Beleza? Quem vir aqui puder Dar uma passadinha aqui Ver meu artesanato aqui Eu faço essas Partes em areia colorida Beleza? Personalizada Por nome das pessoas Tenho essas miniaturas aqui também Que tá na promoção Há uns 10 anos Que eu vendei esse valor Beleza? 6 pecinhas por 10 reais Qualquer chaveirinho Beleza? E minha barraquinha fica localizada aqui Na frente do restaurante Pitanga Que tá ali do outro lado Logo aqui a entrada aqui Em 50 metros É a entrada da calçada Onde tem um posto Ipiranga na esquina Beleza? Então Desde já agradeço E amanhã eu vou postar um vídeo Bem bacana aqui pra vocês Igual o que eu fiz hoje de manhã Infelizmente Tive que apagar Beleza? Joia no vídeo Escreva Compartilha E qualquer outra pergunta Pode me fazer aí Galera Eu vou deixar aqui meu WhatsApp Pra você falar diretamente comigo Alguma coisa específica Que você queira saber Beleza? Meu WhatsApp é 819 89770150 Beleza? 81 É o prefixo, né? 98977 0150 Você fala diretamente comigo Não se acanhe, viu? Se quiser fazer alguma pergunta Específica Eu tô aqui pra responder vocês O canal aqui é diferente Beleza? Quase ninguém faz isso Deixar o contato pessoal Deixo Porque comigo não tem essa não Não tem boquinha não Beleza? Muito obrigado meus amigos Mais um vídeo aí Quero fazer um vídeo legal amanhã Pra vocês mostrar a praia As belezas de Porto de Galinhas Beleza? Eu vou ali na minha barraquinha Que tem gente ali Mas você vai dar pra criança? Você Eu vou dar pra criança Peraí que cor que eu peguei Essa daqui que você pegou Então meus amigos Seguindo o vídeo Vou aproveitar aqui Pra mostrar aqui Esses chapéus aqui Esses bonés aqui Top do amigo meu aqui Gente, é bonés original 35 reais, gente É personalizado, entendeu? A empresa faz diretamente pra eles Exclusivo aqui Porto de Galinhas Bonés exclusivo aqui Tu sabe o meu Instagram dele? É Multi Artes Bonelaria Multi Artes Bonelaria Multi Artes Bonelaria É o Instagram dos caras aqui Tudo junto, viu? Multi Artes Bonelaria A gente fica aqui, ó Um olhando pro outro Minha barraquinha ali A dele aqui Beleza, gente? Aí o meu canal assim Sabe, gente? Eu gosto de estar mostrando Muita coisa aqui Eu acho que é interessante, né? Eu gosto de estar postando Pra galera, entendeu? Pra você ficar por dentro Das coisas aqui E aí amanhã Eu vou mostrar pra vocês Umas pousadas Que eu achei bem legal Lá no centro Três Logo na frente Perto da praia Pousadinha muito Muito top Beleza? Então, gente Boa noite Eu já fui Vou atender o rapaz aqui Perto da praia Perto da praia